Oi pessoal, hoje vou deixar uma dica para vocês para estar conservando o aimpim por mais tempo também conhecida como mandioca e macaxeira em cada cidade ela é conhecida com um nome diferente ok pessoal? então vou mostrar aqui para vocês como que eu faço primeiro eu parto em pedacinhos assim esse tamanho aqui está ótimo agora eu vou tirar a casca e vou mostrar aqui para vocês agora pessoal que eu já mostrei aqui para vocês como que eu faço né eu descasco, parto assim em pedaços depois parto no meio, está vendo? agora eu vou terminar de descascar o aimpim e já mostro para vocês como que eu faço prontinho pessoal, já terminei de descascar o aimpim piquei eles desse tamanho aqui e coloquei no potinho agora pessoal eu vou estar tampando e colocar na freezer ok pessoal, colocando na freezer dura por muito tempo espero que vocês tenham gostado dessa dica não esquece de deixar o seu gostei inscreva-se no canal para vocês não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo